Henrique aí é sucesso, vai Pedinho, vai, aí ó, vai, é Pedro Henrique menino, vai, é dançarino do barrigudo, vai, é show papai, vai, vai, vem, 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 vai, vai, eita, esse dança, meu amigo, Pedro Henrique, vai, barruvou dele aí de lado aí, vai Pedinho, arrocha, vai, 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 vai Pedinho, mas o DJ controlando aqui o som, um dos maiores DJ de Itapipoca, esse é o cara, da residência do Leozão aí, ó, sucesso pai, tamo junto misturado, DJ Francis Jorge, vai Pedinho, vai, é show, é meu amigo Pedro Henrique, e o grande DJ Francis Jorge aqui controlando aqui o equipamento aqui, ó, é show papai, aqui no bairro Cruzeiro Itapipoca, é terra dos três cremas, vai Pedro, meu amigo Pedro Henrique, é show papai, valeu Pedro Henrique, sucesso papai. É show papai, valeu Pedro Henrique.